Hoje é quarta-feira e nas quartas aqui na Jovem Pan a gente fala de educação, assunto extremamente importante. E aí quem sempre tá com a gente aqui pra dar aquele help é o Marcelo Lima. Fala Marcelo, bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Eloy, bom dia estudantes. Ô Marcelo, a gente hoje vai abordar um tema que eu acho que é bem interessante, né? A gente já falou várias vezes aqui nos nossos falando de educação sobre o ensino à distância, o EAD. E aí, se a gente for parar pra pensar entre o presencial e o EAD, será que ainda tá valendo fazer o EAD? O pessoal tá meio inseguro aí depois de uma notícia sobre adequação da modalidade. Vamos falar sobre esse tema hoje, né Marcelo? Bora esclarecer essas dúvidas, Eloy, porque tem muita gente que entra em contato com a gente lá na Quero Educação, super preocupada com o anúncio que o governo fez no mês passado sobre a readequação do EAD. Acho que a gente pode, inclusive, começar por aí, porque eu confesso pra você que eu tô zerado nessa história. Não tô sabendo. Me ajuda aí e os nossos ouvintes também. O que é essa readequação no final da história? Pois é, o MEC falou o seguinte, olha, a partir de agora não pode abrir mais nenhuma faculdade EAD, quem tem, tem. Não pode abrir mais nenhum curso na modalidade EAD e não pode abrir novas vagas e nem novos polos. Caramba! Então, acabou acontecendo um grande congelamento no ensino à distância, visando a qualidade da formação desses profissionais. Então, até março de 2025, tá tudo congelado, a gente não sabe o que vai acontecer após março, se vai liberar ou se vai ser uma nova regra. Tá todo mundo super ansioso com essa questão do EAD. Isso afeta principalmente as faculdades, tá? Com certeza. Porque elas, quem tem um número de polos, vamos lembrar, uma faculdade de São José dos Campos que queira oferecer a disponibilização dos seus cursos pra alguém que está em Fortaleza, por exemplo, no Ceará, ela precisa de um polo, né? Você precisa ter um polo. Então, o que o MEC proibiu foi a criação de novos polos. Então, se você tem um número de polos já instituído, legal. Agora, se você não tem ainda, você não consegue abrir novos polos. Então, você acabou realmente dando essa grande congelada e aí a mídia fala bastante sobre isso e o aluno começa a ficar inseguro. Ué, mas será que essa modalidade realmente é válida? Será que essa modalidade presta? E aí surgem essas grandes dúvidas que os estudantes acabam entrando em contato com a gente. E é exatamente por isso que a gente está aqui hoje no Falando de Educação abordando esse tema. Para esclarecer essas dúvidas com quem realmente entende do negócio e sabe o que está acontecendo. Sem especulação, né, Marcelo? Porque a especulação gera essa insegurança mesmo. Agora, deixa eu aproveitar e já te perguntar uma coisa, Marcelo. Por conta dessa situação, dessa readequação, de toda essa história, aumentou a busca por cursos presenciais? Sim. Então, quando a gente tem um grande efeito na mídia, falando sobre um determinado assunto e botando em xeque a qualidade do EAD, acaba que aumenta o número. E a gente viu que aumentou a demanda nesse vestibular de inverno em 16% no curso presencial. Então, o pessoal realmente tem buscado mais o curso presencial. Não só por essas notícias recentes do MEC, mas também porque o ensino presencial realmente te traz uma grande facilidade para conviver com pessoas, fazer novos amigos, a questão do network que a gente falou bastante aqui já em outros programas. Então, tem determinados cursos que só pode existir realmente no presencial, como direito, psicologia, medicina, odontologia. Não existe esses cursos na modalidade EAD. Então, quem busca esses cursos que são super buscados, acaba tendo uma única opção que é o presencial. Só que aí, o presencial não é que é um curso que não presta. Existem vários tipos de instituição e vários tipos de produto. Vamos colocar assim, tem produtos ótimos e tem produtos que precisam melhorar. Então, depende muito da instituição de ensino que está oferecendo e da necessidade do aluno. Então, por exemplo, um aluno que está no interior do Brasil, numa cidade do interior, ele não tem à disposição um campus com estrutura completa, com laboratórios, uma estrutura realmente parruda daquela que a gente está acostumado a ver. Então, ela tem à disposição o seu polo. Melhor você ter uma educação à distância do que você não ter uma educação nenhuma. Tem gente que não consegue mudar de cidade para cursar uma universidade. Então, é uma ótima opção para aquele estudante que consegue, principalmente, ter aquela famosa disciplina, porque estudar à distância não é fácil. Você tem que sentar na cadeira ali, naquele horário que você pré-determinou que vai estudar e não pode deixar para trás, senão a matéria acumula e você se desestimula. Então, realmente, o ensino EAD demanda bastante disciplina. Ou seja, tem, digamos assim, às vezes o pessoal fica olhando meio torto para o ensino à distância. Não, mas tem coisas bem bacanas, como você colocou. Acho que esse, inclusive, é um ponto bem legal. O EAD permite, digamos assim, de forma geral, uma democratização do ensino, porque, realmente, você pega, por exemplo, não precisa nem ir longe. Vamos falar aqui do nosso sul de Minas. Tem cidades aqui que são cidades pequenas, que são cidades mais afastadas e que, para os alunos conseguirem fazer uma graduação, é bem complicado. É difícil para eles se locomoverem. Então, o EAD, nesse caso, é uma solução bem interessante. Sim, não é à toa que existem muito mais alunos no EAD do que no presencial. No presencial, né? O aumento do número de alunos no EAD supera muito no presencial. Agora, vamos lembrar que 37% dos alunos que entram no EAD acabam evadindo. Esse é um problema. Então, acontece aquilo que o aluno, ele entra de sopetão, é uma modalidade que é mais barata, porque é tudo digital. Então, o aluno acaba tendo aquele impulso, não, vamos matricular, vamos fazer a faculdade dos meus sonhos e tal. E aí, acaba não tendo aquela disciplina, acaba evadindo. Os alunos do presencial acabam evadindo em 23%, então, um número bem menor. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que esse aspecto é importante mesmo. É o que o Marcelo já falou e eu reforço isso também. EAD legal, tem coisas positivas, mas o principal é a disciplina. Se você não criar aquele horário, não, agora eu vou parar para estudar. Todo dia, nesse horário, eu vou parar para estudar, porque senão, é o que o Marcelo falou. O negócio começa a acumular e depois você não consegue acompanhar mais, né, Marcelo? Aí o pessoal desanima da história, no meio do caminho, né? Exato. Todo mundo que tem a facilidade também da tecnologia, de você ter uma conectividade boa, então, o computador, ok, né? Então, você precisa realmente ter uma estrutura, um local onde você vai... Ninguém vai te perturbar, né? Todo mundo vai entender que você está estudando naquele momento. Então, essa adequação é muito importante na hora de você decidir qual a modalidade correta para você. Agora, tem uma coisa que eu acho bem legal. Se você prefere presencial, se você prefere EAD, não tem problema, porque quando a gente fala da nossa parceiraça aqui, a UF-BRA, tem todos os tipos, né, Marcelo? Tem presencial, tem semipresencial, tem EAD, e isso é muito bacana. A UF-BRA, realmente, tipo, o que você prefere? É só chegar lá, né, Marcelo? Exato. A UF-BRA tem cerca de 12 mil alunos no ensino à distância, no Brasil inteiro. Então, a gente tem o feedback desses alunos. Só 12 mil. Todos eles gostam bastante de entrar, todos os dias na plataforma, e quando ele não entra, o tutor liga para ele e fala, olha, aconteceu algum problema, você faz uma semana que você não entra na plataforma, posso te ajudar. E, normalmente, é algum tipo de incentivo, porque o aluno sempre fala, olha, estou numa semana complicada no trabalho, meu filho ficou doente. Sempre tem o feedback desse, que o tutor dá um empurrão, fala, não, vamos lá, você consegue, disciplina, vamos lá, foca. Muito legal isso, muito legal. E aí o pessoal acaba pegando no ritmo de novo, e a gente não deixa nenhum aluno para trás, tenta colocar todo mundo no mesmo ritmo. Então, esse é um dos diferenciais da UFBRA. E, além do EAD, quem mora na região, quem mora em São José dos Campos, tem à disposição o campus da UFBRA, que fica no centro de São José dos Campos, ali na Dolzano e Ricardo. Então, quem não conhece ainda, eu indico de ir lá conhecer, conversar com o reitor, o professor Alexandre, bate um papo com ele, ele vai mostrar toda a estrutura da faculdade. São mais de 16 cursos, com o melhor preço da cidade e com a grande qualidade, nota 5 do MEC. Então, nota máxima no MEC, uma grande oportunidade de você começar o seu curso. É, isso é legal, porque é o que a gente sempre fala, né, Marcelo? Custo-benefício. Não adianta você ter preço e não ter um curso legal. Não adianta você ter um curso legal e ter um curso caro. No caso da UFBRA, é o pacote completo. Você tem presencial, tem EAD, tem um preço bem bacana e é uma nota máxima do MEC, só isso, né? E além disso, se você for hoje, até às 4 da tarde, no campus da UFBRA, lá na Dolzano e Ricardo 335, conversa lá com o professor Alexandre e aí tem aquele descontinho especial do nosso Falando de Educação, né? Então, vai lá hoje, até às 4 da tarde, aí você pode se dar bem, viu? Vai estudar com preço legal mais o desconto do professor Alexandre. Ó, qualquer coisa também dá uma acessada já para você antecipar o UFBRA.com.br. Agora, como a gente comentou, eu comentei agora há pouco, meio que até misturando o assunto ali, mas tem o EAD, tem o presencial e tem o semipresencial, que de repente pode ser uma alternativa média para quem tem um pouco mais de dificuldade ali na questão da disciplina, né, Marcelo? Tipo, tá, eu vou fazer uma parte, a distância, mas vou fazer uma parte presencial, que aí pelo menos cria uma disciplina meio que namarra, entre aspas, né? Legal. Primeiro, vamos esclarecer uma coisa. O semipresencial não é uma modalidade, tá? O MEC encara como sendo parte do EAD. Então, é um ensino à distância com algum tipo de presencialidade. Acontece que quando os alunos entram no site das faculdades, todo mundo coloca lá, você quer estudar presencial, EAD, ou flex, semipresencial, cada um chama de um jeito. Mas essa, na verdade, é uma solução de mercado, só para diferenciar uma parte do curso EAD. Então, na verdade, para o MEC só existe presencial e EAD. Exato. E aí o EAD tem essa possibilidade de você ter parte das aulas presenciais. Presenciais em algum polo ou no próprio campus da faculdade. O bom do presencial, do SEMI, é que ele mistura o melhor dos dois mundos. Então, você não tem uma mensalidade tão cara como no presencial, e você tem a flexibilidade de você não precisar ir na faculdade ou no polo todos os dias. Você estuda realmente as aulas teóricas em casa e aí vai para a faculdade para fazer trabalho em grupo, para mexer no laboratório, para fazer algum outro tipo de dinâmica e você ainda tem contato com os alunos, você tem contato com os professores. Então, realmente, você tem ali uma boa mistura, um híbrido bem interessante e é uma modalidade que vem crescendo. Modalidade não, né? É um produto que vem crescendo muito ao longo do tempo. E é interessante porque eu vejo exatamente o que a gente comentou agora há pouco. O pessoal que mora numa cidade um pouco mais afastada, esse tipo de ensino é interessante porque ele não deixa de ter o presencial, de ter esse contato, que é extremamente importante, de criar ali aquele grupo de relacionamentos, mas também não precisa todo dia pegar um ônibus, enfim, o carro. Então, é um equilíbrio bem interessante, né? Ajuda bastante. Marcelo, agora, para a gente encerrar o nosso falando de educação de hoje, que o tempo não para, não tem jeito, né? Mas a grande questão é a seguinte, como que o aluno pode escolher qual é o melhor para ele? Qual dica que você pode ou quais as dicas que você pode dar para os nossos alunos? Não tem uma fórmula perfeita porque cada um tem a sua própria necessidade. Cada ser humano é único, né? É único, exato. Como a impressão digital, né? Exato. Então, você tem que olhar para a sua forma de vida, para o seu bolso, para a sua família e entender qual o melhor se adequa para você. É importante você também visitar a faculdade que você pretende cursar e sentir confiança que aquele projeto pedagógico, aquela estrutura, vai te atender. Então, visite, converse com as pessoas. Uma vez que você escolheu o curso, vai atrás de profissionais já formados no curso e pergunta qual faculdade que ele fez, se ele gostou daquela faculdade, como é que foi o curso e todas as faculdades, no fim do dia, elas abrem suas portas para receber os novos alunos. Então, você é interessado, ah, eu tenho uma faculdade aqui perto que eu gostaria de conhecer. Seja cara de pau, vai lá, conversa na secretaria, fala que quer conversar com o coordenador de curso, ele vai ter o maior prazer de te mostrar a estrutura e diferenciais daquela faculdade. O importante é escolher bem antes de entrar, porque não é uma compra por impulso que vai impactar um curto espaço da sua vida. Você vai passar ali de dois a quatro anos dependendo do seu curso que você escolher. Então, é como se você entrasse num projeto de vida mesmo. Sim. Então, escolha com carinho, mas principalmente, dê o primeiro passo, se inscreva, porque, às vezes, as pessoas estão pensando muito tempo. E a vida passa, aí, de repente, acontece alguma coisa. Ah, vou fazer o financiamento de um carro. Aí, você comprometeu aquela sua renda e o melhor investimento que você pode fazer é em você. Um aluno com ensino superior ganha duas vezes e meia mais do que um aluno somente formado no ensino médio. Então, o grande empurrão que a gente fala para as pessoas é quer mudar de vida, não tem atalho, é educação. É isso aí. O ponto de partida é esse mesmo. Acho que, a partir do momento que você tem que decidir mesmo e aí você vai atrás e pesquisa e se inteira bem. É importante isso. Afinal de contas, é o que a gente está falando aqui, né, Marcelo? É uma decisão de vida mesmo, né? Beleza, Marcelo. Semana que vem estou esperando você novamente aqui na quarta-feira. Combinado, Eloy. Grande abraço. Obrigado. Até a próxima quarta. Até.